Olha atenção, um caso misterioso aqui em Maringá. Uma moça está desaparecida já faz alguns dias. E agora a família conseguiu levantar, porque ouviram o vizinho conseguir imagem de câmera de segurança, que ela teria entrado num carro de uma pessoa desconhecida. E onde está a moça? Cadê ela? Ela tem uma criança especial, a família conversou com a nossa equipe, e o desaparecimento dela realmente é um mistério. O caso é aqui de Maringá. Vem comigo, quem tem mais detalhes é Claudio Omar César. Olha a moça aí, essa jovem que está desaparecida. Coloca a reportagem no ar. Suelen Cristina Minuscelli está desaparecida desde a madrugada do dia 30 de setembro. Um desaparecimento cercado de muitos mistérios. Suelen foi vista pela última vez na casa em que mora com um tio, a avó e uma filha especial. O namorado foi a última pessoa que teve contato com ela. Como era madrugada, ele foi se deitar. Mas Suelen preferiu ficar na varanda, pois estava muito calor naquela noite. A família só percebeu que ela não estava na residência na manhã do dia seguinte. Ela estava namorando um rapaz, aparentemente era gente boa, está preocupado com ela, já se propôs indo à delegacia, dar o depoimento que estava com ela, e nesse dia ele não estava com ela na casa. Então, assim, todo dia 30, ela fica assim, nervosa, desesperada, ela andava meio depressiva, porque ela perdeu um bebê de nove meses. Então, não sei, a gente até imaginou que ela tinha saído no carro de alguma amiga, né? E, sei lá, teria ido dar uma volta. Só que daí deu na quarta, deu na quinta. Aí, no sábado, eu fui lá na delegacia registrar o boletim de ocorrência. A polícia já foi informada do desaparecimento e tem uma pista importante para trabalhar no caso. Imagens de câmeras de vigilância registraram o veículo que supostamente Suelen teria embarcado. O automóvel escuro passa na rua que Suelen mora, no conjunto Borba Gato, em Maringá, e também nas proximidades, como, por exemplo, na Avenida Carlos Correia Borges. Uma testemunha teria visto quando, por volta das duas horas da manhã, ela entrou no veículo. O vizinho que mora aqui perto de casa falou que ela viu ela entrando no carro e esse carro que ela entrou é uma pessoa conhecida, porque ela não tem o costume de sair de casa sem avisar. Ela deixou todos os documentos, deixou a bolsa, deixou o cartão cidadão, bolsa família, documento. Então, assim, a gente está pedindo, né, para quem encontrar ela, avisar a polícia, ou então mesmo se ela estiver em algum lugar trancada, não sei, né, o que pode estar acontecendo com ela, que eles libere ela, né, porque tem uma filha, tem uma família que está precisando dela e que a gente está muito desesperado com isso. A bela mulher de olhos verdes, de 32 anos, teria sido atraída. Suelen entrou por conta própria nesse veículo. E a pergunta mais importante, onde e como ela está? Ela não é mais vista e não fez nenhum contato com os parentes desde então. No celular, no aplicativo de mensagens, a última visualização está registrada meia hora depois do sumiço. Tudo nesse caso intriga a família, que inclusive já está preparada até para o pior. A gente já pode estar, na verdade, já está até imaginando que já até está morta, né. Mas, assim, esperança, né, a gente sempre tem, principalmente porque ela tem uma criancinha que depende dela, que chama por ela. Essa criança é uma criança especial, entendeu, que depende dela, né, para tudo. Eu dou uma ajuda, entendeu, para cuidar da filha, minha mãe também, mas mãe é mãe, né.